Olá, tudo bem? O meu nome é Marielle e eu sou a Ariane, somos pesquisadoras da monografia, processo de aprendizagem e desenvolvimento de crianças cegas. Os problemas norteadores deste estudo são, como os cegos são alfabetizados, que formação o docente precisa ter para atendê-los, de que forma ocorre a inclusão destes estudantes no ensino regular? A justificativa deste tema ocorreu a partir de uma aula na graduação de pedagogia, a respeito dos cegos e dos deficientes visuais, na qual as pesquisadoras refletiram sobre como o sistema de ensino atende esses alunos e, consequentemente, poderá contribuir para o conhecimento de outras pessoas interessadas nesta temática. Os objetivos são investigar como uma instituição para cegos do interior do estado de São Paulo auxilia no processo de aprendizagem acadêmica das crianças, em fase de alfabetização, e verificar a formação dos pedagogos da referida instituição, tendo em vista conhecer como estes se preparam para o atendimento desse público. A cegueira é a total perda da percepção de luz de um ou ambos os olhos, impactando diretamente no desenvolvimento do desenvolvimento de crianças cegos. atendimento do indivíduo. Sendo assim, ela pode ser de nascença ou adquirida. A família deve ser orientada para participar de um programa de estudos, pois ela deve saber como ocorre o atendimento diferenciado desse público. A educação inclusiva garante o ensino para todos, de acordo com as necessidades de cada um, para ter uma melhora na qualidade de vida do indivíduo. As adaptações curriculares têm a finalidade de enriquecer os processos de aprendizagem do aluno, tendo em vista a participação como garantia do direito de aprendizagem de forma especializada. Tendo em vista que as adaptações curriculares fazem parte de materiais e estratégias de ensino, elas se dividem em pequeno e grande porte. As de pequeno porte são realizadas pelo professor, com modificações no currículo que atendam as necessidades educacionais especiais do estudante. As de grande porte envolvem instâncias administrativas, que são o Conselho e a Secretaria Municipal de Educação, ou seja, toda a parte de capacitação dos funcionários, o plenário e os equipamentos da escola. A metodologia utilizada nesse estudo é a pesquisa descritiva de campo, que segundo Gonçalves, de 2009, na página 67, é o tipo de pesquisa que busca informação de forma direta com o público-alvo. É uma pesquisa transversal, com a metodologia qualitativa. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário elaborado pelas pesquisadoras. O questionário foi dividido em duas categorias. A primeira categoria, com perguntas direcionadas aos docentes, com questionamentos sobre dificuldades de aprendizagem, recursos necessários e as metodologias utilizadas. E a segunda categoria foi destinada às tecnologias assistivas, o papel da instituição junto à escola regular e como é o atendimento à família. Para exemplificar, selecionamos duas questões a respeito que vamos comentá-las. A categoria 1, aspectos que contribuem para o processo de ensino, aprendizagem e desenvolvimento da criança séria. Com relação ao processo de ensino e aprendizagem dos estudantes cegos, quais recursos são necessários em seu dia a dia? O professor B respondeu que na intervenção precoce, a estimulação sensorial, os ensinamentos básicos, como toque, cheiro, paladar, que são os cinco sentidos, coordenação motora grossa, como deitar, levantar, engatinhar, equilíbrio e andar, a educação de lateralidade, que é a coordenação de motora espacial, a cela braile, a lousa braile, a máquina braile e o notebook. E na reabilitação, sendo áudio, livros e scanner de voz. Na categoria 2, o papel da instituição e a sua interligação no ensino regular. A alfabetização é um dos principais processos para o desenvolvimento do aluno. Sendo assim, como os alunos cegos aprendem? O professor A respondeu que existem alguns pré-requisitos necessários para iniciar a alfabetização. Antes disso, é necessário que o aluno adquira algumas habilidades táteis, que contribuirá para o processo de alfabetização. O professor da escola regular é orientado por mim em todo o processo. É importante dizer que o docente deve aprender o braile para que ele consiga orientar o aluno. Eu utilizo o método fônico, porque ele fica mais rápido e adaptativo ao braile. Porém, antes do fônico, utilizo o método sintético, que é o alfabeto em si. Sessão 4, considerações finais. Esse estudo foi essencial para verificar e compreender o trabalho dos profissionais que lidam com os cegos em situação de aprendizagem, enfatizando aspectos relevantes para promover a inclusão, a igualdade de oportunidades e o bem-estar dessas pessoas, além de impulsionar avanços na área da educação inclusiva. Sendo assim, é preciso que existam ambientes inclusivos que proporcionem aprendizado enriquecedor para esses alunos, com capacitação necessária para que ele alcance o seu potencial. Agora, fique com as referências que utilizamos para esse trabalho. Desde já, agradecemos pela sua atenção. Obrigado. Vamos lá.